Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo trazemos mais um gameplay aqui pra vocês do jogo Knife vs Fruit Just Shoot Tá? Pra quem quiser baixar então o jogo na Play Store de graça Você pode baixar aí E ver se você gosta ou não Então vamos lá, vamos descobrir aqui o que a gente tem que fazer aqui Ah tá Agora eu não sei se a gente tem que acertar 3 de mil Ah tá, a gente tem que acertar essas Essas moedinhas aqui Não sei o que seria isso Então vamos lá A fruta mudará a rota e a direção ou velocidade periodicamente Acho que deu PT aqui Acho que eu não posso acertar em outra faca Hum, é isso mesmo Tá, peguei mais ou menos o que tem que fazer Então aqui eu tenho 9 facas que eu tenho que jogar E eu tenho que acertar ali na Naqueles itenzinhos amarelos ali Ele me dá alguma coisa que eu não sei que é ainda Tá, agora tem 5, 4, tem que jogar 3 2 1 Uh, rapaz, só na última Nossa, agora complicou Uh, essa foi boa, hein Ah, moleque Vamos ver se pareceu alguma coisa aqui Eu posso comprar Deixa eu ver se tem um walls aqui Vou comprar essa daqui pra ver Faca azul Tá Comprei Agora o que será que ela faz de especial, essa faca azul Fui Uh Uuuu Opa Agora deu É um chefe É Ganho do chefe Para Ganhar Presentes grátis Ok Já errei Já errei na primeira Não Sabia que Nossa, tá difícil agora, hein Ai, ai, ai Nossa, tá enganando muita gente isso aqui Olha Por um tris Opa, agora foi Chefe 1 Beleza Recompensa Uma nova faca Toque para usar Mais duas Tem que jogar Não Meu Deus A última Vamos lá Vamos lá. Nossa, agora está fácil. Quer dizer, nem tão fácil assim. Isso. A vaquinha junta... Esta é difícil. A vaquinha junta. Muita hora nessa calma. Vamos lá. Agora ficou difícil. Vamos lá. é uma você que tá aí e não deu não fui dessa vez uma pessoa última então se a gente não conseguir agora vamos encerrar o vídeo e se a gente conseguir a gente vai encerrar o vídeo do mesmo jeito